Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como mudar o destaque do seu perfil da Steam. É muito fácil fazer isso, você vai colocar o cursor do mouse em cima do seu nome aqui da Steam e vai clicar em perfil. Aqui fica o seu destaque, está vendo? É aqui. Para editar ou alterar o destaque você clica aqui, está vendo? Clica aqui. E aqui, se você clicar, ele dá várias opções para você mudar o destaque do seu perfil da Steam, está vendo? Basta escolher uma delas, você pode ir clicando e vendo o que é cada um desses destaques aqui. No caso eu gosto das conquistas mais raras. Vou deixar ele aqui e depois disso não esqueça de salvar quando escolher o destaque novo, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixa um like, um joinha, um curtir, se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!